Bom, o Vicente e eu decidimos ficar juntos e nos dar uma nova oportunidade de amar. A comemoração. É isso aí, Vicente, meu cremozinho! Logo vira preocupação. A senhora gosta mesmo dele? Sim, minha filha. Tô apaixonada por ele. Você não acha que tem mais coisa que os separem do que os unem? Eu não quero nem imaginar a reação do André. Hoje, seis e meia da tarde. Ai, não. Gostando ou não, vai ter que respeitar minhas decisões. Minha fortuna é te amar.